Coisa linda, leu bigode, mundo todo. Aquela coisa. E o teu, Dani? Aqui, olha. Ah, que maravilha. Fiquei louca, fiquei louca. Filmando. Que momento. 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 Puta que me pareu. Meus ídolos. É bom estar vivo nesse momento. Todos os meus ídolos enquadrados. E pô, minha ídola, maravilhosa. Eu também tenho um, tá, desses. Tem que tá guardado. Dale, joiguito. Nada mais eu vou fazer. Além de fazer mal. Aquele gosto de fritura misturado e sagura Eita, jovial, 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 jovial Eita, jovial, 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 jovial Eita, jovial, 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 jovial Eita, jovial, 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 jovial Eita, jovial, jovial Eita, jovial